Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, espectadores. Hoje é dia 14 de dezembro de 2018, sexta-feira. E este que está iniciando agora é o Jornal de Itajubá. A TV Itajubá é a primeira web TV aqui do sul de Minas. Este jornal é produzido todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você pode assistir a TV Itajubá através da nossa página TV Itajubá no Facebook, também através do site www.tvintajubá.com.br e também através do aplicativo. O aplicativo é muito fácil, é só você chegar lá no Play Store e através do Play Store se inscreve TV Itajubá. Em inscrever no TV Itajubá, questão de segundos, você consegue baixar o aplicativo da TV Itajubá. Aí vai ficar este ícone aqui na telinha do seu celular para você assistir a TV Itajubá em qualquer horário que você quiser e em qualquer lugar que você estiver. Porque hoje tem internet no planeta, a Terra todo, né? Em qualquer lugar nós temos internet, nas roças, nas cidades, em todas as localidades, né? A TV Itajubá é a primeira web TV aqui do sul de Minas. E o que é uma web TV? Web TV são TVs via internet, é por isso que você está pegando através de alguma mídia ligada à internet. Então, nós somos pioneiros neste trabalho aqui no sul de Minas. Nós fazemos programas de entrevistas, nós fazemos coberturas de eventos, também nós fazemos reportagens de rua, tem programas esportivos e assim que o gente. Você tem que entrar lá na TV Itajubá, através do site ou através do aplicativo. Aí você vai ficar sabendo tudo sobre a TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques, né? Da edição de hoje do Jornal de Itajubá. E hoje os destaques são os seguintes. Projeto da Unifei conscientiza estudantes de Itabira sobre energia sustentável. E reforma do mercado municipal de Itajubá está em andamento. E também nós vamos chamar o Caruso, lá da Central Lotérica, para fazer os seus comentários e apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá está começando agora. E uma curva temporária na duplicação da BR-491 entre Três Corações e Varginha tem preocupado os motoristas na região. A obra busca melhorar o fluxo no trecho e evitar acidentes, mas nos últimos dias aconteceu o oposto, com diversas ocorrências no local. A curva fica em um desvio bem acentuado para quem sai da pista simples e entra no trecho já duplicado da BR-491, sentido Três Corações. No último domingo, um caminhão que transportava gado tombou exatamente no trecho e foi parar no canteiro central. Alguns animais feridos foram espalhados na pista. Além disso, pedras deixadas para trás são o indicativo de que esse não foi o único acidente do dia. E o corpo de bombeiros de Lavras encontrou nesta quarta-feira o corpo de um homem que morreu afogado em um ribeirão na cidade. A vítima de 37 anos estava desaparecida desde a última terça-feira. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que o homem tenha bebido, entrado na água para nadar e passado mal em seguida, devido a ser afogar. Vindo a ser afogar, né? Eles foram acionados por volta das 19 horas da terça-feira após a vítima ter sido vista pela última vez. O corpo foi encontrado a 10 metros da margem do ribeirão e 3 metros de profundidade. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Lavras. E os motoristas de um ônibus e de uma carreta morreram em um grave acidente em um trecho da BR-267 no trevo da Liberdade. Na madrugada desta quinta-feira, a polícia rodoviária informou que os dois veículos bateram de frente na altura do quilômetro 233. Com o impacto da batida, o ônibus caiu em um barranco de 10 metros. A frente e a lateral da carreta ficaram completamente destruídas. Carlos Roberto da Silva, de 49 anos, e Marcelo Alves Rodrigues, de 46 anos, ficaram presos às ferragens e morreram no local. O ônibus transportava 40 passageiros que faziam compras no Brás, em São Paulo, e seguiam para Itaperuna, no Rio de Janeiro. A carreta estava carregada com materiais como algodão e produtos alimentícios. A pista precisou ser interditada nos dois sentidos. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o primeiro atendimento em um hospital de Bom Jardim, de Minas. Por conta da gravidade dos ferimentos, algumas vítimas foram transferidas para hospitais de Juiz de Fora. O trecho da BR-267 ficou com trânsito em meia pista até o início da tarde. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Reforma do mercado municipal de Itajubá está em andamento. E com empréstimo de banco europeu, a Copasa vai investir 96 milhões de euros em Minas Gerais e Itajubá também receberá investimentos. Após o preste comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. E aí 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 A primeira delas é a eficiência energética em estações elevatórias de esgoto, isto é, a implantação de soluções de engenharia que promovam a redução do consumo de energia elétrica dos sistemas de abastecimento. Neste âmbito, 25 cidades serão beneficiadas, que são elas Brumadinho, Belo Horizonte, Matosinhos, Itamarandiba, Teófilo Ottoni, Minas Novas, Conselheiro Lafayette, Baipendi, Divinópolis, Santos Dumont, Iturama, Arcos, Bom Despacho, Pouso Alegre, Itajubá, Frutal, Barbacena, Alfenas e Três Corações. E entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, Campus de Itabira, recebeu 143 alunos do Ensino Médio e Fundamental Itabirano para o projeto de popularização de conceitos e tecnologias de geração de energia com fontes renováveis e eficiência energética, o POPTEC. Realizada anualmente, a ação tem como objetivo expor os principais conceitos de fontes de energia renováveis para estudantes de Itabira e região, além de apresentar-lhes a estrutura do campus. Durante os quatro dias, alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e das Escolas Estaduais, professora Marciana Magalhães, professora Palmira Moraes e mestre Zeca Amâncio, visitaram instalações da Universidade e aprenderam um pouco mais sobre energias renováveis e eficiência energética. Além das palestras e visita a laboratórios, foi promovido um jogo de perguntas e respostas sobre os temas. integrante da equipe de organização do POPTEC, Giliane Assis, explicou como a dinâmica pode facilitar o entendimento das explicações. A estudante de Engenharia Ambiental reforçou que além de chamar a atenção dos jovens e crianças para um uso mais sustentável das fontes de energia, a iniciativa é um convite para que os participantes ingressem na Unifei. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados de Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje, mais a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Já já a gente volta após o Fresh Comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais! Tchau, tchau, tchau! TV Itajubá, a TV que pega no seu celular! E agora nós vamos chamar ele que entende tudo sobre loterias, vamos chamar o Caruso, diretamente da Central Lotérica. Fala aí, Caruso! Boa tarde, web, espectadores da TV Itajubá, direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro de 2018. Estamos aproximando do tradicional loteria do Natal, dia 22, 10 reais uma fração, 135 mil reais cada fração. 10 reais você vai pagar por uma fração. Bilhete completo custa 100 reais, 1 milhão 350 mil reais. E depois, dia 31 de dezembro, a fantástica loteria da Mega Sena da Virada, que promete um prêmio fantástico, poderá chegar até 330 milhões de reais. Devagarzinho nós vamos explicando por que vai acontecer isso, por que pode acontecer isso. A Lotomania, hoje, 1 milhão e 200 mil reais. Quina, hoje, a Quina hoje paga 1 milhão e 300 mil reais prêmio acumulado. A Lotofácio, 1.750 mil, paga o prêmio tradicional, 2 milhões de reais. Nós vamos conferir pela sua TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, a dupla cena de ontem, concurso 1.877. 0304, 07, 15, 31, 48, 4 milhões e meio é o prêmio acumulado da Dupla Sena. 5.335,17 é o prêmio da Quina no primeiro sorteio. Segundo o sorteio, a Quina pagou 3.001 reais. 08, 18, 20, 27, 36, 50. 08, 18, 20, 27, 36, 50. Timania, concurso 1.269. Vale a pena repetir, porque você que fez 6 pontos vai ganhar 27.145 reais. Ninguém acertou as 7 dezenas. 11, 18, 41, 44, 49, 77, 80. O pleno, ninguém acertou. Botafogo da Paraíba, o time do coração, acumulada para sábado, 5.800.000 reais. Portanto, amanhã tem o prêmio grande da Timania, também na Dupla Sena. Quina, 4.850. 13, 44, 53, 63 e 71. 13, 44, 53, 63 e 71. Acumulada em 1.300.000 reais, a Quadra pagou 7.268, o terno 117 e o Duque 2,51. Finalmente, o dia de sorte. Concurso 88. 03, 04, 17, 18, 19, 23 e 27. 3, 4, 17, 18, 19, 23 e 27. Acumulada, não, 1 ganhador, 977.117,81. Maio foi o mês de sorte, o mês sorteado. 6 acertos, 1.396,63. 500 mil paga o dia de sorte amanhã. A loteria que veio para ficar. Então, você que vai apostar hoje, lotomania do 1 milhão e 200, Kina, o prêmio de 1 milhão e 300 e a lotofácil, 2 milhões de reais. Com nossos votos de boa sorte. Nós da TV Itajubá e a Central Lotérica desejamos a todos um Feliz Natal. Continue sintonizado. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Boa tarde, cidade. E chegamos ao momento econômico da edição de hoje. O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,72% e foi cotada a R$ 3,88. E o euro também iniciou essa manhã com alta de 0,72% também e foi cotada a R$ 4,41. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 17 graus e a máxima prevista para amanhã é 30 graus. E agora aqui em Itajubá, vamos ver quanto está fazendo. Está fazendo 25 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 79%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal que pega no seu celular, né? Essa TV que pega no seu celular. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá, oferecimento Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.